Esse aqui é o Blocks Fruits como a gente conhece, mas o que aconteceria se ele ficasse assim? E agora o Blocks Fruits virou um desenho. É, eu sei, isso aqui pode parecer bizarro, mas é real. Nesse vídeo eu instalei um plugin que deixa o Blocks Fruits virando um desenho animado. Tudo aqui virou um cartoon do nada, inclusive as frutas. E hoje eu vou testar as coisas mais legais do Blocks Fruits pra saber como elas ficariam em um desenho animado. Então já deixa o like e se inscreve. E vamos começar esse vídeo aqui, mano. E olha só que bizarro, primeiramente aqui, a espada da Light, mano, como ela é em cartoon, mano. Eu tô curioso pra ver algumas outras coisas aqui desse desenho, né, mano, que o Blocks Fruits se tornou. Primeiramente, vamos ver o arco da Light aqui com textura, cara. Não é de contorno, mano, que bizarro. E olha as sombras do meu personagem também, né. Tudo aqui é um desenho, velho. Isso aqui é bizarro, mano. As espadas da Light, ó. O voo da Light e até essas flechas que caem do céu, mano. Tudo aqui virou um desenho, mano. Olha isso, velho. Será que o voo da Light também é um desenho? O voo da Light não é um desenho, mas dá pra ver os contornos em volta dele. Até a própria Yama, velho. Vamos ver os ataques dela em desenho também, ó. E é, mano, olha só que da hora, mano. Tem, tipo, uma linha mais forte nos ataques da Yama, velho. E o mundo inteiro parece que virou uma sketch, né, mano. Tipo, um rabisco de desenho. Ainda nesse vídeo a gente vai ver muita coisa, como a Dragon, a Venom e até mesmo o Ceabiche. Mas antes de mais nada, eu quero ver também algumas coisas, como as próprias frutas do jogo. E olha só que bizarro, mano. Com isso aqui eu consigo ver eu mesmo através do inventário. Mas vamos pegar uma Dragon aqui e ver ela, mano. Olha só que legal, mano. Tem um contornozinho aqui da fruta, mano. Os fogos em volta dela não ficam com um contorno, mas ela em si fica com um contorno preto, que é bem legal. Até os itens de meu inventário ficam com esse contorno preto, que é meio bizarro, pra falar a verdade. Eu quero testar algumas outras coisas, como a Barrier. Vamos ver como que é a parede dela. E olha isso, mano. Dá pra ver o contorno exatamente aqui nela, que da hora, mano. As escadas dela. Nossa, olha as escadas da Barrier, cara. Que bizarro, mano. Dá até pra ver que tem um espaçamento entre elas agora, olha, velho. A gente não consegue reparar nisso. É muito bizarro ver o Black Streets como se fosse um desenho animado, mano. A Battle Towers aqui dela. Olha isso, mano. Que da hora, velho. Eu quero ver algumas outras coisas, como por exemplo. A Magma Waking já tem um jeito meio cartoon, né, mano. Mas vamos ver como que ela fica com, literal, um bagulho cartoon, velho. E ela fica com um contornozinho também, mas não muda muita coisa. Olha isso, aí. Dá pra ver o de ataquezinho, ó. Saindo ali, os contornos também, onde tá faltando o bagulho. Olha isso, velho. Que da hora, velho. Mano, muito legal isso aqui, velho. Pior que fica interessante esse socozinho da Magma, assim, saindo, mano. Meu boneco voando aqui na Magma, velho. Muito legal. Mas agora vamos pra primeira coisa aqui do vídeo que eu tô muito afim de testar. Eu quero ver aqui, né, mano, como que o Cia Biche tá, velho, nisso aqui. Vai ser muito engraçado ver o Cia Biche. E olha o oceano também, cara. Que legal, mano, que ficou, velho. Ele ficou com umas sombras mais definidas, parece. Olha isso. Ficou bem mais bonitinho, velho. E as ilhas de longe tão meio, tipo... Como se fosse um cenário mesmo, tá ligado? Tipo, só a sombra da ilha. Bem da hora. E o Cia Biche, ele... Meu Deus. Olha o Cia Biche, cara. Olha isso que da hora, mano. O Cia Biche tá completamente cartunizado. Cara, isso tá muito legal. Isso tá muito legal de ver, mano. Olha que bizarro, velho. Eu esqueci que eu posso andar na água, velho, com a Magma. E olha que legal, mano, isso aqui, mano. Até as partículazinhas aqui, tipo, tá muito combinandinho, velho. Olha que vista da hora, mano. Vamos esparar na outra aqui, ó. Cadê, ó? Olha ali, ó. Mano, que legal, velho. Olha isso. A cara do Cia Biche cartun, mano. Eu quero ver algumas outras coisas. Como, por exemplo... Como será que os barcos estão? Porque os NPCs tão meio bizarros. Vamos esparar aqui um flower. E olha só que bonitinho, mano. Que ficou flower aqui, velho. Realmente, mano, o jogo tá ficando bem engraçadinho, velho. Com esse efeitozinho, velho. Mas a próxima coisa que eu quero ver aqui, velho, é a Fênix, velho. Eu quero muito ver como ficou aqui as aslas da Fênix. E olha isso aqui, mano. Ficou meio bizarro, porque tem um monte de pontinho nela, mano. Olha. E a Fênix Awakened, ela fica assim, ó. Ela não ficou tão interessante, porque ela tá brilhando muito. E tem uns contornos pretos aqui nela, por causa da textura dela. Mas não dá pra negar que isso aqui tá muito destacado na tela, mano. Tá muito, muito destacado mesmo, velho. Os ataques também. Olha isso aqui, velho. Esse aqui não muda nada. Olha, mano, os tornados que ela cria, velho. Olha, mano, que da hora, velho. Ela cria um vórticezinho preto em volta dos ataques, mano. Outra fruta que deve ser interessante também é a própria Gravity, mano. Eu quero ver aqui, ó. Vamos ver o meteoro como é que ele, ó. Olha, o meteoro, mano. Ele vem com um contornozão mó da hora. E os bagulho do chão aqui dela, ó. Vem com um contornozinho também. Olha isso que da hora, velho. A pedrona aqui do chão, ó. Analisando aqui também, eu acho que uma fruta interessante de se ver... Vai ser a Soul. Por razões óbvias, né, mano? Exatamente essas daqui. Tá, ó, nossa, tá meio macabro, hein, velho? Olha isso, hein? Mas olha aqui o sol, mano. Prometeu juseus. Os ataques deles parecem que... Tá, esse aqui mudou bastante até. Vamos ver a árvore zona, ó. A árvore não mudou muita coisa, mas ficou legal. E a flor de novo. Caraca, eu queria ver o outro bagulho, velho. Vamos ver, ó. Árvore de novo, mano. Eu só quero ver a outra parada, velho. Olha o ataque da árvore. Deixa eu ver como que fica o nosso haki. Nosso haki fica com o contorno depois do contorno, velho. Que bizarro. Aí, ó, o outro bagulho, ó. Ah, legalzinho. Olha esse ataque daqui da hora. A explosão dele, mano. Que massa, velho. Tá, tudo que eu tenho que fazer agora, então, é esperar a Venom, mano. Pra gente poder ver os ataques dela. Mas eu quero ver antes também a fumaça aqui, mano. Será que a fumaça fica com alguma coisa? Aparentemente não, velho. Mas a fumaça da Venom, esse já é bem cartoon, mano. Olha isso. Dá pra ver o de efeito aqui do cartoon atrás dela. E isso aqui já ficou um pouquinho. Essa explosão aqui já ficou bastante até, ó. A serpente aqui também, ó. Ficou da hora também, ó. Com o contornozinho. E agora tá ficando de noite, mano. Vamos ver como é que vai ficar aqui a textura das coisas quando tiver de noite, olha. Tá tudo escurecendo aqui, ó. Ficando com menos pontos de luz e ficando tudo mais seco. Muito mais escuro também. Olha isso que bizarro, velho. Mas agora tá começando a clarear um pouquinho de novo. E ao mesmo tempo a gente consegue ver a nossa Venom aqui, velho. Caraca, a Venom ficou muito legal, mano. Isso aqui ficou muito legal. Deixa eu ver o ataquezinho aqui dela. Tá. Isso aqui ficou um pouco da hora, velho. A Venom realmente é uma das frutas que eu mais gostei até o momento, mano. De ver aqui meio cartoonizado. E olha que bagulho insano. Mas a gente nesse jogo aqui a gente não tem só a Venom de fruta legal pra ver, não. A gente também tem a Dragon. Mas antes de ver a Dragon, quero ver a Mochi, mano. Já que agora os jogos estão fazendo a Mochi mais cartoonizada. Eu quero ver como que fica o ataque dela aqui no Black Suites enquanto eu tô cartoonizado. Esse ataque aqui por enquanto tá meio normal. Você tá com um contorno em volta mesmo. Esse aqui ficou legal o ataquezinho ali. Acorda. Só com um contornozinho mesmo. E uma vez aqui, ó. Nossa, esse aqui ficou massa. Esse aqui ficou massa, velho. Contornozinho aqui, um brilhozinho. Ficou da hora nisso aqui, velho. E agora eu quero ver a Gomu também pra ver como que fica ela, velho. E olha só, mano. Só fica com um contornozinho preto mesmo. Nada demais, velho. Até aqui no bazuca não muda muita coisa, velho. É legal, mas nada demais. Acabei de pensar também na String, velho. Porque ela faz essa gaiola aqui que é muito massa. E isso aqui também, ó. E ficou muito legal, mano. Olha também aqui o voo da String com os fios, cara. Que legal, mano. Com o contornozinho lá, velho. Mas olha essa gaiola agora, velho. Que bagulho insano isso aqui ficou. Tá bom, mas agora chegou o grande momento de testar a Dragon com esse efeito, mano. Então vamos lá em 3, 2, 1 e... Mano, essa aqui é a Dragon. Infelizmente minha Dragon tá preta, então não dá pra ver o contorno direito. Então calma aí. Eu vou ter que deixar ela aqui com alguma outra cor, velho. Eu tava pensando, a cor branca vai servir muito bem, velho. E tá muito legal passar por isso aqui com esse oceano assim, velho. E pronto, agora minha Dragon tá branca. E a gente pode observar melhor ela aqui, velho. E olha só que legal a Dragon, mano. Vamos ver o ataque dela agora, ó. O ataquezinho de fogo ali dela. Agarra o outro aqui. E eu quero ver esse aqui, ó. Olha isso, que legal, mano. E as explosões tudo saindo com um contornozinho. Muito massa a Dragon, velho. Mas eu acho que é a minha favorita. Provavelmente foi a String e a Venom. E vamos ver se a ataquezinha aqui da Dragon tem sim. Tá transformado. Olha que legal, mano. Mas comenta aí embaixo. Qual você achou mais legal das frutas? Você gostou desse efeitozinho aqui? Tipo... É legal pra brincar, mas eu não usaria naturalmente. Mas tá aí, né, mano. Uma ideia de qual o Blox Frito seria se fosse Cartoon. Deixa o like, se inscreve e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.